Vambora, Brasil! Vambora, Nordeste! Apito o árbitro! Rola a bola! Vamos para os primeiros 45 minutos de jogo! Deixa eu ver o levantamento... Falhou! Sobrou o Zé Rafael! Pelo da Caimota para a linha de fundo! Na falha da zaga, o Zé Rafael mandou para a linha de fundo. Veja aí, o Eduardo fura! E a bola vai para fora! Olha o Bahia chegando de novo, a Liane levantou! Sobrou lá dentro! Pegou o Matheus! Edson, cara a cara! Matheus fez grande defesa! Tem gol, daqui a pouco eu informo o Juninho de longe! Esparma, Matheus! Um foguetasso do Juninho! Que bola venenosa! Que bola venenosa! E aqui está o Almeida, o tiro de fora! Gol! Gol! Foguetasso! Pulmora da Bahia! Juninho! Juninho! Foguetasso! Tioveu o Regis! Tioveu o Regis! Limpou o goleiro! Pinto mais um! Para a perna esquerda! E isolou! Ooh, Regis! Ooh, Regis! Fez tudo certinho! Certo, certinho, limpou, na hora de tirar o 10 você podia ter rolado para o meio, Regis. Vambora, apita o árbitro, rola a bola, vamos para os 45 minutos decisivos. Olha o Bahia chegando, a Lione, cruzamento para a entrada da área, Regis dominou, deu tapa a Lione, condição, Emo, apitou mais um, espalmou o goleiro, tirou o Matheus. Está valendo, Hernani, olha o Broca, rolou na esquerda, Edgar Júnior. Gol! Um gol na Bahia! Edgar Júnior! Um jogo para o Geno Gramado e depois a gente passa a bola para Santa e Campinense. Olha o Bahia chegando, passe do Hernani para o Edgar Júnior! Bola resbala o Matravi e foi embora! Passe de canhado, trocador, para o Edgar Júnior, mandando a trave. Fim de papo levando nos braços do árbitro, o Bahia classificado, melhor, Campanha 2, Fortaleza 0. Fim de papo levando nos braços do árbitro.